Ah, outra vez a bebê está tentando sair do berço. Já vou, pequena. Vem aqui, meu amor. Opa! Nossa, como você cresceu rápido. Olha, ela quer me abraçar. Ah, não. Ela já foi. Ah, não. Ela já foi. Querido, a bebê cresceu e não quer mais ficar quieta. Sim, sim. Eu notei isso. Esse berço está pequeno para ela e está perigoso. Precisamos comprar um berço novo. Tem razão. Filha, traz meu notebook. Está bem, papai. Ah, está aqui. Pronto, papai. O notebook. Pronto. Achei o berço. Vou pedir que a entrega seja feita hoje. Ouviu? Você ouviu? Você vai ter uma cama nova. Que tipo de cama será? Irmãzinha. Tem um urso. Vamos brincar? Querido, parece que chegou o nosso pedido. Chegou tão rápido. Oh, e já está montado. Não precisamos mais desse berço. Coloca o novo berço no lugar do berço velho. Sim, querida. Opa, já estou. Deixa eu ver como ficou. Ah, querido, que berço bonito. Deixa eu ver se tem uma roupa de cama para o berço. Ah, uma manta e uma almofada. Esse berço é muito grande. Pronto. Que horas são? Já são horas de dormir. Jersey, transformando o quarto. Já vamos, mamãe. Ah, que caminha mais charmosa. Sim, sim. Papai sabe escolher bons móveis. Vamos ver se a bebê vai gostar da nova cama. Deita. Assim. Eu posso balançar assim, para que ela durma rápido. Mamãe, acho que a minha irmãzinha gostou da cama. Ela já dormiu. Sim, parece que ela gostou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto